Deixa eu me sentar aqui Douglas Silvio para mais um vídeo de atualização no Bazar Beneficente Casa André Luiz Unidade Vila Galvão Fica aqui na rua São Gabriel 177, Jardim Vila Galvão, Guarulhos Vou deixar essa informação na descrição do vídeo Esse bazar abre de segunda a sábado das 9h às 18h Bazar entrega? Infelizmente não Mas lá fora tem vários carretos disponíveis para você negociar valor com eles Para você que não sabe o que é um Bazar Beneficente Na qual parte da receita é revertido em ações sociais E no caso da rede André Luiz É um trabalho voltado a cuidados a pessoas com necessidades intelectuais Vou deixar contatos e sites na descrição do vídeo Aqui é um lugar ideal para quem procura comprar artigos de casa e pagar mais barato Aquelas pessoas que cultuam uma pegada sustentável Ou aquelas pessoas que adoram um móvel de madeira ou uma antiguidade Sem aprofundar muito, vou falar um pouco do que você pode encontrar neste lugar Uma grande variedade de sofás é a partir de R$300 Lá atrás móveis de madeira antigos em bom estado Geladeiras, fogões e máquinas de lavar E lá atrás jogos de mesa e guarda-roupas Você viu que sofás tem bastante né Boa parte deles são reformados Custando pouco mais que R$1000 Ou menos como esse por R$886 Tem uma grande variedade de sofás Difícilmente você não encontrar um que você goste Olha esse em madeira Quanto que tá esse aqui? R$1250 é o preço do conjunto Sofá, dois e três lugares Mais sofá em madeira, esse vendi Sofá em coro tem também como aquele por R$350 E talvez de quatro lugares por R$250 Agora se você garimpa fogão tem também por R$350 Geladeiras a partir de R$600 Máquina de lavar tem também a partir de R$450 Secadoras tem também Uma secadora consa por R$480 Todos esses itens que eu estou mostrando eles tem garantia Olha o fogão por R$380 Tem muita coisa Mais um sofá em coro por R$350 Olha o carrinho para restaurante R$1580 Banco baú antigo por R$650 Geladeiras antigas, modernas, novas, seminovas Tem de todo jeito Olha essa duplex por R$850 Em ótimo estado R$900 essa Essa vendida Essa aqui R$1850 Um freezer por R$1850 Um freezer por R$1850 Máquina de lavar tem muitas Preço médio R$600 Uma lava-louça Brastemp vendida por R$850 Tem uma outra Filco por R$780 R$780 lava-louça Filco Olha aí Estrada de nova né Garantia de 90 dias Tanquinho tem também R$285 Aliás essa é uma centrifuga Centrifuga também R$285 essa Essa aqui não dá para ver o preço Poutronas por R$230 R$280 Essas Tecido Ouro Olha só Olha esse aqui R$350 Perfeito estado né Mais sofá de couro por R$500 É o conjunto Vamos ver É o conjunto Olha só De R$980 Por R$500 o conjunto Sofá em couro É que essa cor é difícil combinar com alguma coisa né Mas está em bom estado Chega de mostrar sofá Vamos partir para cá Mostrar camas Camas de solteiro em madeira por R$580 Essas por R$300 Olha só Formou par Duas Duas de um estilo Essas outras duas em outro estilo Essas camas em casa Essas camas de casais R$320 R$285 Essa mais antiga Quem gosta R$1580 Vendida Berços também tem Camas box Tem também lá atrás Olha um berço por R$185 Todo em madeira Morda roupa antigo R$1.200 é o preço Olha esse por R$580 Esse outro Por quanto? R$780 eu vendi Se você não gosta tem de MDF também R$380 é o preço Vale a pena ou não? Deixe nos comentários Mais guarda roupas de MDF R$580 Olha aquela estante R$480 Toda em madeira mais antiguinha Em ótimo estado Quem gosta de cristaleira? Tem algumas aqui Uma cristaleira pequena por R$580 Ideal para o ambiente pequeno né? Espaço... Espaço menor R$580 é o preço Antigo isso aqui, hein? Cômodas antigas também tem R$580 Essa daqui eu já filmei ela da outra vez Está por R$850 Tá caro ou tá barato? Comentem aí se tá caro Toda em madeira Toda em madeira Parezinho manuelino Por R$1.200 Olha essa cama Será que é robusta? Olha a dimensão Olha a dimensão do pezinho dela Essa aguenta o tranco, hein? Olha o preço dela Assim o preço Mais cômodas em madeira R$580 é o preço Mais cômodas R$280 é essa Olha o bofeio que interessante Vendido Vendido por R$480 Mesa a gente teria fora antiga Mais bufês Olha essa mesa de cabeceira que estilosa Quanto? Quanto que vale isso aqui? R$280 é o preço Mais bufês R$285 R$320 esse R$480 aquele Esse um pouco mais Esse um pouco mais Esse um pouco mais R$890 Quem gosta de baú? Baú antigo R$135 é o preço De repente a vez você encontra aqui também Essa vendida Mais mesinha de cabeceira Essas todas em madeira R$185 R$320 vendida Vendida, vendida Mais bufês em madeira Por R$580 Olha só a variedade de imóveis que tem nesse lugar R$180 mesinha Mais mesinhas de cabeceira R$120 essa Mais mesinhas, mais penteadeira Olha só a variedade de imóveis que tem nesse lugar Vale a pena ver aqui ou não? Deixa nos comentários E não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta desse tipo de vídeo E aí E aí E aí E aí E aí